Olá, está no ar do Espaço Mais Vida. Hoje escolhemos um tema que achamos pertinente. Nada para nós, sem nós. Para falar deste tema, convidamos Gabriel de Barros, que ele é ativista social para a área da deficiência. Desejamos agradecer a sua presença aqui no Espaço Mais Vida. E podes nos dar um conceito em relação ao tema que escolhemos hoje. Nada para nós, sem nós. Em termos muito simples, este conceito advém do facto que muitas vezes a pessoa com deficiência é tratada como criança. No sentido de que ela cresce, chega aos 18 anos e a nível familiar, a nível social, são questionadas algumas decisões que esta pessoa toma. Então, o que nós estamos a dizer com pessoas com deficiência é que ninguém pode tomar decisões que impactam sobre as nossas vidas sem ouvir a nós. Daí este modo que mobiliza a todas as pessoas com deficiência para se libertarem, para tomar uma participação ativa, para serem sujeitos da mudança que querem ver na sociedade, e não alguém que tome as decisões sobre elas. Na Constituição da República, no artigo nº 2, aliás, nº 2 do artigo 125, diz o seguinte, o Estado promove a criação de condições para aprendizagem e desenvolvimento das línguas de sinais. como é que vem esta situação, a atual situação da educação, vertentes línguas de sinais, ou mesmo para o braile, será que o ensino do nosso país prevém esta situação? Como é que nota esta situação, olhando no nosso tema? Quando se diz o maior envolvimento das pessoas com deficiência, para além da língua de sinais, isso significa preparar o sistema para poder receber, acompanhar e integrar estas pessoas com estas necessidades especiais. Então, pessoas com deficiência devem ter a oportunidade de aceder ao ensino nas suas próprias aldeias, cidades onde vivem. Não podem ser obrigados a se deslocar para longe da sua área de residência para poderem aceder ao ensino. E nessa vertente, seria bom que o Estado, para acrescer, no caso particular das pessoas com deficiência auditiva, seria bom que o Estado integrasse no currículo de formação de professores primários e secundários, esta questão da língua de semestre. Por exemplo, temos a circular do Maputo, temos a Ponte, Maputo-Catambi. Só para citar alguns exemplos, a circular do Maputo não tem nenhuma acessibilidade para pessoas com deficiência. Não estamos aqui a fazer ponte, a circular do Maputo, ou simplesmente os passeios. E estes passeios, quando são construídos, devem ser consultados todos os cidadãos que vão andar naqueles passeios. E se você não consulta a uma pessoa com deficiência física e a uma pessoa com deficiência visual, você praticamente não vai conseguir incluir a linguagem, porque o passeio deve ter uma linguagem clara para quem está numa cadeira de rodas, deve ter uma linguagem clara para quem tem deficiência visual e utiliza a bengala para caminhar. Exatamente. Sim, sim. Então, este é o grande problema de não se consultar, porque nós temos instituições, por exemplo, que fazem esse envolvimento muito grande. É o Banco de Moçambique. O Banco de Moçambique, sempre que produz novas notas, consulta a população com deficiência visual. E estas pessoas veem, testam as notas, a diferenciação das notas, para dizer, sim, nós, como cegos, conseguimos ver que esta é uma nota de 50. E ali temos o exemplo de uma instituição que faz o maior envolvimento. Exato. Em 2009, o governo moçambicano aprovou a estratégia para pessoas com deficiência, neste caso, na função pública, para 2009 e 2013, com a missão de promover e melhorar a acessibilidade, empregabilidade e manutenção e capacitação, formação profissional para pessoas com deficiência na função pública. Neste contexto, acha que as pessoas com deficiência estão a ser formadas, estão a ser, há emprego para essas pessoas com deficiência? Nós queremos ver a TVM a recrutar e a incluir tradutores de língua de sinais como funcionários da TVM, não como alguém que é chamado e é pago pelo Ministério da Ação Social para ir fazer traduções quando pôde na TVM. Isto não é integração. Integração quer dizer que a TVM deve contratar surdos, deve contratar cegos, porque há jornalistas cegos também. E trabalhar. Isto aqui é integração. Mas quando o setor público acha que não pode nos recrutar por causa da deficiência, isto aqui é marginalização. Isto é que o movimento, nada para nós, sem nós, está a lutar para mudar esta situação. Mesmo para terminar as últimas considerações das relações no sistema, nada para nós, sem nós. Eu acho que é de congratular a iniciativa que vocês tiveram de criar um canal de informação que aborda essas questões. Um canal de informação que passa toda informação genérica, não é? Mas é feita por pessoas, não é? Deficientes e não deficientes, juntos, não é? E isto é que vem trazer esta máxima de nada para nós, sem nós. É uma iniciativa que deve ser acarinhada. Muito obrigado, Gabriel Barros, por ter nos concedido este tempo para falar um pouco daquilo que é a nossa equitação. A equitação das pessoas com deficiência em relação a este tema, nada para nós, sem nós. Muito obrigado. Obrigado. Foi assim que nós conversamos com Gabriel Barros, não é? Que ele é ativista social para a área da deficiência. Que conversamos em torno do tema, nada para nós, sem nós. Para si que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá.